Boa tarde, Brasil. Mais uma live falando sobre casa de Lucilene. Mais uma live falando sobre Lucilene. Muito triste, estamos esperando uma solução para esse problema. Mais uma vez, estamos torcendo que isso seja selecionado o mais depressa possível. Está muito longe pelo que a gente está imaginando, que tudo esteja muito longe de acontecer algum milagre com relação a esse caso de Lucilene. Mas eu acredito que não. Eu acredito que já já a justiça vai dar alguma solução para esse caso. Eu tenho maior fé, levo maior fé nisso, levando maior consideração que a justiça vai mostrar alguma solução para esse caso de Lucilene. É muito triste a gente saber, sendo uma pessoa como eu, que era evidente e sentir, ver e a pessoa está te impressionando, querendo pressa para essa solução ser resolvida. E às vezes eu fico imaginando, se eu pudesse, eu, sabe, ir lá pegar esses assassinos e colocar atrás das grades, eu faria isso. Eu sei quem são. Mas como fazer? Que provas eu tenho? Eu tenho a minha palavra. Mas será que alguma vez, eu peço muito a Deus que um dia a justiça, a nossa justiça aqui do Brasil use as pessoas que são claro, evidente, para resolver as questões de muitas pessoas que estão na mesma situação que é da Marcia Ferrari, e ter um ataco a essa solução da irmã para ser resolvido e a justiça não tem como selecionar porque faltam ainda algumas provas. E eu queria muito, muito poder ajudar mesmo essa família, poder chegar para a justiça e falar ele, 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 ele e coloca preso. Mas é a minha palavra de uma vidente quanto a palavra de um assassino. Então é muito complicado isso, dói muito, porque a gente quer, claro, evidente, a gente é pressionado a todo tempo pelos espíritos. Eles falam a todo tempo que eles sofrem também, ao ver a família sofrer e sofre muito. Às vezes, muitas pessoas não acreditam nisso, mas eu posso dizer que sim, sofre muito, porque se sentem culpados de estar fazendo a família passar com o que está passando. Porque toda a família, a família dela avisou para ela, pediu que ela tentou, de todas as formas, fazer com que ela enxergasse, né? Que ela estava numa furada, que aquilo não era a solução para ela, não era a vida, mas ela estava cega realmente, ela estava muito carente, tinha perdido o esposo, nem o atual esposo. É uma pessoa que, várias mulheres passam por essa mesma situação, a gente sabe disso, né? A carência leva a mulher a muitas coisas. Então, eu acredito que o fato de ela ter se envolvido com esse sujeito, mau caráter, seja mesmo a carência dela por falta do marido, né? Que ela perdeu. Então, ela tinha tudo na vida dela, que era um companheiro exemplar, que era o marido, e ela perdeu esse marido. Então, foi uma tragédia. Então, realmente, esse foi o acontecimento. Uma coisa leva a outra. Ela falou também a respeito do, que eu já estou tocado nesse assunto, mas vou tocar de novo, do acidente do marido, né? Que não foi por acaso, que ele realmente, ele deram alguma coisa para ele tomar e que ele dirigia muito bem. Aquele acidente não foi por acaso. Não foi, não. Não foi. Era para ela ter morrido naquele acidente, como eu disse, junto com o marido. Ela não morreu, porque a intenção dele não era ela, era o hotel, sempre foi o hotel. Desde a época que quem colocou ele ali foi ele, não foi ela. Então, a intenção desse cafajeste era o hotel, sempre foi. Então, o que acontece? Ela, por ela não ter morrido num acidente, porque Deus não queria que ela morresse realmente. Deus não quer nunca que um filho dele morra. Deus quer que todos nós vivemos. Então, quem disse que Deus tira a vida? Deus não. Deus dá a vida. Deus nunca tira a vida. Quem tira a vida é o Satanás, é o diabo. Desculpa a expressão, mas é o anticristo. Ele que tira a vida, não é? Deus, nosso grande, 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 glorioso Deus, ele nos dá a vida. Ele jamais nos tira a vida. Imagina o Deus criar um mundo tão perfeito, que a intenção de Deus era essa, criar um mundo tão perfeito para ver os filhos sofrerem, maneira nenhuma. Eu desconcordo totalmente dessa teoria de muitos falarem, não. Deus jamais quer a destruição do seu filho. Então, quem que é o mal é o Satanás. O que aconteceu? Ela está, era para ter morrido num acidente, mas ela foi poupada. E o que que teve que fazer? Planejar tudo de novo. Tudo que tinha acontecido, replanejou. Foi tudo planejado de novo. E foi o que aconteceu. Sendo que dessa vez deu certo, né? Deu certo. Aí o que que acontece? Agora a justiça não nos usa com a nossa evidência, não usa. Os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, como já tinha falado, eles usam as claras-videntes. E muitas vezes as claras-videntes levam até no local onde está o corpo. Mas a nossa polícia, a nossa justiça daqui, ela é muito falha. Ela poderia nos usar, mas não usa. Não usa. Porque não é questão, às vezes, não acreditar. A questão é que não está enquadrado no estatuto deles, na lei deles, usar a claras-videntes para desvendar muitos mistérios, muito acontecimento com o assassinato que acontece. Como tem muitas mães que estão chorando, perda de filhos que até agora não apareceu. E que não sabem nem aonde estão, né? Mas só que nós, claras-videntes, deixar bem claro que a gente só podemos ajudar os espíritos quando ele vem a nós. Nós não podemos jamais ir a eles, tá bom? Porque as pessoas, por que que não ajudou fulano, não ajudou o sertano? Não podemos. Nós não podemos ultrapassar a barreira de Deus. Nós só podemos ultrapassar aquilo que Deus não permite. Deus não dá permissão para a gente ultrapassar, a não ser que ele nos permita. Então, é preciso que eles venham a nós. É o espírito que nos procura. Nós não procuramos os espíritos, tá bom? São os espíritos que têm que vir a nós e pedir a nossa ajuda para que ajudamos os familiares que estão sofrendo com a perda de tristeza. Então, é eles que têm que vir. Se eles não nos procurarem, nós não podemos ir lá e puxar eles. Deus não nos dá essa permissão, tá bom? Então, isso eu queria deixar bem claro para vocês saberem como é que funciona essa questão. Então, voltando a falar do caso de Lucilene. A Lucilene, gente, como para muitas pessoas acha, por que que só fala nela? Existem várias outras questões também, outras pessoas que estão na mesma situação com a Lucilene. Por que que não nos ajude? Quando a gente fala de Lucilene, não é Lucilene em si, não. A gente fala de um todo, tá? A justiça, nós estamos querendo para todos. Nós estamos querendo que todos vocês tenham as mesmas, que estão passando por a mesma situação que a família da Márcia esteja passando, né? Que vocês todos que estão passando por a mesma situação, que a justiça seja valida. Que não é certo. Isso que está acontecendo, a nossa lei tem que mudar. A gente está cansado de ter ministro disso, ministro daqui que só ganha dinheiro para falar bobrinha. Porque, na verdade, mesmo que a gente mostrar serviço, a gente não está vendo. Tem muitos casos parados, como esse de Lucilene. Então, hoje, eu estou focando no caso Lucilene para ver se a justiça e as pessoas entendam que não é só em si Lucilene. É um modo geral. Perdão. É um modo geral isso que está acontecendo. Todo dia é um assassinato. Todo dia é um estrupo. Todo dia é uma filha desaparecida. Todo dia é um filho desaparecido. Quando isso vai parar? Quando isso? E muitas das vezes culpam os pais. Gente, nós precisamos se unir mesmo. A nossa justiça ainda está muito falha. Mas falha, falha mesmo. Eu só peço carecidamente com o senhor e juízo. Olha esse caso de Lucilene. Vai fazer um ano. Está perto de um ano já. Queremos resposta. Queremos esses assassinos presos. Ah, estou chegando perto? A gente sabe. Ah, está tudo em sigilo? Está. Mas prenda. Pelo amor de Deus, prenda. Não espere que esse sujeito faça mais vítima. Não espere que esse sujeito ameace pessoas. Como ameaçou aquele jornalista que eu já disse. Não vem dizer que não foi. Que não foi o quê? O rapaz parou até de gravar live. Não sei se está gravando. Eu não vejo mais ele. Quer dizer. O que está acontecendo? Quer dizer que ameaça? Ele pode fazer tudo? Ameaçar pessoas? Aí as pessoas me perguntam. Por que que ela não viu que ele não prestava? Por que que não largou ele? Eu vou dizer para vocês uma coisa. A gente que está de fora. É muito fácil falar. Por que que fulano largou Bertano? Será que não desconfiou que ele não prestava? Que eu não sei o que gente. O amor. Como se diz que o amor é cego agora. Eu acredito que o amor é cego. Uma pessoa quando gosta de um sujeito. Está carente. Ela tinha acabado de perder. Não vou dizer que acabou de perder o marido. Mas uma pessoa que está a ver de uma carência. Uma carência gente. Faz a pessoa enxergar muita coisa. Que não sabe. Coisas que não é para ser enxergada. Ela viu nele de repente. Pegou aquele momento dela de frágil. Que ela estava. E se aproveitou. Comigo que a mulher que está carente. Vai perceber. Que está sendo aproveitada. Que ela está sendo usada. Nunca. Nunca. Não tem como. Então eu não vou ocupar esse espírito. Por ela estar sofrendo. Que ela está vendo a família sofrer em peso. Ela está sofrendo. Por ver a família sofrer. Assim como ela. Eu quero que se resolva. Porque tem muitas coisas. Que eu gostaria de falar para vocês. Que ela passa para mim. Eu gostaria de falar. Gritar. Sabe. Bem alto o nome do sujeito. Gritar bem novo.